Boa noite, netinhos da Vovó News SMR. Boa noite, boa noite. Relaxe, relaxe, relaxe. Você é inscrito no canal? Parabéns, não é ainda? Tá perdendo o que, menino? Venha conhecer, fazer parte dessa família com a Vovó News SMR. Netinhos e netinhos do meu coração, do meu coração. Se você está na correria, então eu vou pedir pra você, deixe um emoji aí nos comentários, carinha feliz ou coraçãozinho, o que você gostar. Eu vou saber que você passou e deixou o seu olá pra mim. Também deixe seu like. Like, 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 like. Like, 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 like. Acione o sininho para receber as notificações. Assim a plataforma vai te entregar todo o conteúdo da vovó Nelsinei para você. Hoje eu vou remover toda a sua maquiagem. Toda a sua maquiagem daquela festa de formatura. Daquela festa de aniversário de 15 anos. Daquela festa que você foi àquela baladinha. Eu vou remover a sua maquiagem. Mas antes, hoje é 17 de junho. É aniversário da Agda Murila. Agda Murila. E ela disse que ama som em porcelanas. A Agda Murila faz aniversário de 17 de junho e está completando 20 anos. Ela pede para a vovó taping em vidros e porcelana. Um momento eu vou fazer um vídeo sozinho para você. Por hoje, eu vou estar removendo a sua maquiagem após a sua festa de aniversário de 20 anos. E um pouquinho desse time para você. A caneca da chuva SMR que me deu de presente. Visite o canal da chuva SMR. Uma criatura doce. Estará fazendo, produzindo um vídeo novo. Muito lindo. Te convido a conhecer o canal dela. Também te convido a conhecer o canal da Sweet Carol. Se você não conhece. Da Monique Collin. Do Romney. Do Enali. Da Parks. Do Pietro. Do Sávio. Do João. Da Pathy SMR. Todos SMR artistas. Que eu amo muito e moro no meu coração. Todos eu amo. Então, agora, o aniversariante é a Águia da Murila. Águia da Murila. Primeiramente, vou retirar toda essa sujeira do teu rosto. E vou remover a sua maquiagem. Hoje não será com demaquilante. Que eu costumo remover. Que é da Homem Rose. Muito bom. Ele é muito bom. Extremabilante. Não será com ele. Será com ele. É sido. Que a gente costuma limpar. O pão de bebê. Ou eu, no caso. Que eu sou esse. De ser melhor para limpar os bigodes. As barbinhas. Os pelos da Maggie. Quando ela corta. Liga tudo no chão. Para ficar feitoso. Se não vai ficar um cheirinho de pó. É muito duro. E eu comprei esse vídeo. Esse vídeo. Eu me esperei. O Pietro. Esse vierre. Um lindo menino. Moço. E eu gostei muito. E eu acho bastante. Eu vou fazer com a foto. A foto. A foto. A foto. Eu vou remover. Não só a sua maquiagem. A pintura. Do seu rosto. Eu não vou remover. Só a sua maquiagem. A pintura. Que ficou a base. No seu rosto. Oficialmente. Eu vou remover. A maquiagem interna. Aquele peso. Aquela tristeza. Aquela mágoa. Que você guardou. Então. Tudo que está te deixando triste. Que mexeu com o seu ego. Que incomodou você. Que está bem amado. Sem para a água. Alma-meia. Espírito. Pronto. Para novas aventuras. Novos. Descobrimentos. Surpresas. Ai. É uma delícia. Surprecido. Porque eles são geroseiros. Ai. Que delícia. Cheirinho de. Tipo um monte de neném. Muito gostoso. Você me permite fazer essa limpeza. Então. Tira a licença. Lique. 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 Mighty. Day. Luck. Aguida Amurela. Você está completando 20 anos. Então. Estou. Te limpando. Te preparando. Parando. Para a melhor festa da sua vida. os melhores anos, a fase maravilhosa, os 20 anos são tão bons, todas as fases nossas são boas, nenê, criança, jovem, adolescente, pré-adolescente, adolescente, adulta, idosos, terceira idade, tudo vale como experiência e surpresas que vão nos enriquecendo e acobertando todas as coisas boas e também dando acolhimento às coisas que nós necessitamos abraçar, então vai limpando, vai limpando toda a tristeza, toda a mágoa, eu tô removendo de você essa maquiagem interna, esse peso que tá te incomodando, tô tirando todo esse contorno, esse mascaramento, pra que você se sinta forte, capaz de enfrentar todos os obstáculos da sua vida, e que nenhuma pedra do seu caminho é suficiente dura, ela vai te mostrar como trilhar, como desviar, como caminhar e prosseguir com persistência, com garra, ela vai te explicar que na vida não existe só espinhos, que os espinhos são pra que a gente perfure algumas regiões e tenham sensibilidades de notar, de ouvir, de esperar, de acolher, as dores também nos ressalta, nos leva pertinho de Deus, Então, que você complete esses 20 aninhos, a vida morena, com muita fé, muita saúde, muito amor, Vou esfregar, para sair toda essa sujeira, sai, a Meg está triste, sai toda tristeza, sai toda impureza, Sai, 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 sai sua fase, e você vai sentir a calmaria, vai sentir os ventos, o ar mais puro, e a beleza de que Deus sempre está do seu lado, que tudo que você tem fogo, meta, é ter persistência para conseguir, e tudo ficou limpo, purificado, remove todas as impurezas do seu coração, da sua alma, agora seu rosto está preparado para a maquiagem mais linda e perfeita, um beijo da vovó Deus SMR, parabéns Agda Morela, e para todos vocês, netinhos e netinhas, saibam que vocês moram no meu coração, e agora foi feita a perfeita limpeza, a mais pura emoção da sua maquiagem interna e externa, paz e luz para todos, namastê. beijo